O RACE Hoje eu estou ótima, melhor agora que eu estou com o Jorge como um órgão. Bom dia, meninas. Bem-vindos a mais um vídeo, tá? Bom dia. E aqui nós já temos a nossa cartela do bingo. Se você está chegando agora, clica aí na descrição e gere o seu bingo de aleatórios. O Riboni está dando gosto na live já. Esse espectador de aleatórios já virou gosto de aleatório. Já mandou o símbolo do cozinho, fez assim com a mão. E aí é... É o hoje ouro. Mas beleza, mas beleza. Um dia eu... O que vocês falam? É porque eu recebi uns comentários também ali, a galera falando assim... Ah, o quadro parou de ser o espectador de aleatórios porque agora está todo mundo dando gosto. Então o espectador de gostos, eu queria voltar a ver o espectador de aleatórios. Coloca aí nos comentários se você está achando isso também, porque aí eu faço off-live. Aí eu faço gravo fora da live, o pessoal não vai dar gosto. Aí eu pego os aleatórios mais exóticos. Mas a galera da live eu me divirto também, eu sei que eles se divertem caindo nos lobbies e sendo espectados. E eu sei que é divertido para vocês também, né, Alice? Exatamente. Eu acho muito divertido também. O Ghost ou mais aleatórios? Olha, sinceramente os dois, né? Porque também é uma forma do pessoal acompanhar a gente, assim, de participar também. Vagabundinho ali na frente já foi derrubado. Era o We Depressed, o Riboni com dois abates. É claro que um deles foi em cima de mim no Gulag. E veja, Alice, que na minha cartelinha aqui eu tenho Ninext com Covid, né? Tenho outras coisas como Ogros e Co, como se eu zicasse. A galera da live aqui que elaborou, né, os termos do bingo. Eu jamais zico. Mas é basicamente isso. O que você tirou na sua cartela aí do bingo? Eu tenho de tudo aqui, ó. Tem morreu pra Rose usando Rose, freg atropelando, fez slide cancel, usou o veículo, morreu com skill trick na mão, loadout exótico, ganhou o Gulag. Já posso marcar o meu, né? Já pode marcar, já pode marcar, já tá comendo bola aí, ó. Desceu do jipinho ali na frente do R-Bone, esse safado, o R-Bone tentou entrar numa janela que não existe. Ele tá com a arminha aqui, né? A cave 2, se eu não me engano. Opa, opa, é arma de rajada. Já foi rasgado pelo Nerso de Guaratuba. Nerso de Guaratuba que chegou com a sua 12, galo 12 que achou no chão. Essa galo 12 é extremamente poderosa. e acabou rasgando o glorioso que estava ali de bobeira, ele que está com o carro aqui da couve, tá? O carro da couve está presente. Olha o carro da couve, olha o carro da couve passando na sua rua, hortaliças fresquinhas. Venha cuidar da sua saúde, comprando aqui folhas de alface, temos agrião, temos espinafre, temos couve. Olha o carro da couve, couve baratinha pra você e sua família. Olha o carro da couve, a galinha chorou. A galinha é beleza. Agora o Nerso de Guaratuba, ele precisa fazer uma transição interessante, né? Ele precisa ir pra mão. Será que ele vai ficar só passeando de pingo? Será? Ogro, a gente zera agora de novo o pingo ou a gente vai indo com... Vai marcando, vai marcando. Até todos os bonecos zerar tudo aqui? Não, é até o final da partida. Se você completar uma coluna ou uma linha, aí você ganha. Aí você ganha o prêmio máximo. Você ganha um abraço e um parabéns. Vai pra cima o Nerso. Pega a sua dole, só tem uma bala. RPD por aqui. Passou na mina, não foi atingido. Sobe as escadas, já marca o meliante. Completamente mesmo! Abriu o pixel pro lado errado. Foi rasgado absurdamente, aberto. Dizimado, humilhado pelo Camperino. Ah, olha que sujeira. É o Mr. Sujeira. É o Strix. É a Miss Strix e o Mr. Strix. É um casalzinho, Alice. Olha, tinha realmente um cara ali. Ele não foi de tão cego assim. Mas tinha alguém atrás do sofá, Jock. Tinha. Atrás do sofá. Não dava nem pra ver um fio de cabelo. Da senhora Strix. É um casal de exóticos. É um casal de exóticos. Dá pra ver que eles compraram suas skins ali, ó. E ficam de duplinha, ó. Deve ser o Rambo e o McClane, né? A duplinha dos dois. Olha só, velho. Eles pegam o procurado, né? A coroinha e ficam juntos esperando. São viciados em radar, ó. São viciados em radar. Já marquei meu bingo aqui, ó. Viciados em radar. Viciados em radar. Módulo lagartixa também, que tava rastejando atrás do sofá ali, ó. Módulo lagartixa, ó. Ó que beleza. Já tô pegando aqui suave... Suavizeira. Oh! Tomou na cabeça lá de longe, da outra janela. Foi um meliantezinho, foi um safadinho, mirando aqui pra dentro do telhado. E essa dupla de exóticos, o Mr. Strixx vai ali na janela, enquanto a Mr. Strixx fica aqui abaixada, derrubada e gritando... Meu amor, vem me ajudar! Acabaram eliminados pelo Dart e Helmut. E aí o casalzinho vai de mãos dadas pro gulag. Pois é. Eu acabei não vendo o que tava acontecendo ali embaixo, porque eu tô pensando isso no meu bingo, hein? Porque eu fiquei sabendo que ganhou um abraço do ogro, entendeu? Aí eu tô só de olho aqui, ó. No... No meus bagulho aqui. Um abraço do ogro. De Sniper, se a pessoa morre, conta também com o Freg de Sniper? Acho que não, né? Freg de Sniper é quando a pessoa faz o Freg de Sniper, né? Mas ele também foi Sniper. Se ela foi freguês. É. Aliás, chama o Freg por causa disso, né? Porque a pessoa foi freguês. Aliás, esse... Ó, belo tiro de shotgun. Aqui a Mrs. Strixx, a garota, volta para Verdansk. O seu marido foi eliminado, né? Ficou viúva, na verdade, a Mrs. Strixx, porque foi eliminado do Gulag, o rambão da galera. E aí a Mrs. Strixx precisa juntar dinheiro para ter o marido de volta. Eu acho que eles estão tentando achar ou alguma coisa aí que vai trazer uma grana, um contrato de lupo, um contrato de caçada. Tem um logo atrás ali. Normalmente, esse lugar que a senhora Strixx tá caindo, tem gente, né? É porque se você pensar bem, se a senhora Strixx tiver dinheiro suficiente, não precisa nem trazer o marido de volta, você consegue outro marido, né? Exatamente. E quem tem dinheiro tem tudo. Você consegue outro marido, muito melhor, muito mais gostoso, mais pirocudo, cheiroso, tudo. Não, você tem dinheiro, porra. É lógico. Se a senhora Strixx por aqui desce, às escadas procura mais dinheiro para trazer o seu digníssimo devuelto. Mas aí a Liz falou muito bem que tinha que procurar ali um contrato, alguma coisa. E ela não caiu no lugar que tem contrato. Ela tem um contrato no máximo ali de corrida de suprimentos. E não tem tanto lute também. Não tem dinheiro. Como é que faz? Ela é bem cuidadosa com os passos, ó. O que você chama de cuidado com os passos, eu chamo de lentidão. Eu chamo de morosidade. Aqui são aleatórios, né, Liz? Você pode pesar em cima da pessoa. Você pode chamar de cone. Ah lá, andou abaixadinho, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Anda abaixado, ó. Já marquei. Anda abaixado. Isso aqui, Alice, é o famoso cagão. É a pessoa que está com medo de sair no aberto do Orzoni, né? Olha só. Olha só. É com bastante cuidado, exatamente. Cauteloso. 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 Não vou falar aqui, né? Mas olha só. Passa aqui por dentro do banco, viu? Pegou o contrato de busca por suprimentos. E aí ela pensa o quê? Vou buscar o meu marido de volta. Tem a caixinha por ali. Pode puxar o seu loadout. Mais uma vez, abaixa. A mecânica da jogadora extremamente avançada, né? Uma mecânica difícil de replicar, uma mecânica exótica, uma mecânica fora do comum, né? Vira para o lado direito, vira para o lado esquerdo. Diga. Eu sei se você reparou que ela não quebra a janela, hein? Então, existe todo um cuidado. Ih! Viu por ali? Marcou. Marcou. Uma jogada inteligente. Poderia ter tentado rasgar no aberto, mas não foi dessa vez. Abre mais uma vez. Agora, mirada. Tem vagabundinho por ali. Marcou, mas perdeu o beliante de vista. Aí não foi jogo, hein? Aí não foi jogo. Perdeu o beliante de vista, Mrs. Stricks. E agora? Completamente perdido, completamente insegura, não dá a cara, escuta um barulho ali por dentro. Já entrou no banco o beliante. Será? Será que foi um ghost aqui da live? Porque tem esses caras aqui, hein, Alisa? Provavelmente teria sido a melhor opção ela ter atirado enquanto ele estava no aberto. Porque se ela foi vista, esse cara já se enturmou em algum canto aí. Ela nunca mais vai achar. Se ela tivesse feito uma trocação ali, provavelmente teria pegado o cara com as calças arriadas, desprevenido, descauteloso, entendeu? Descauteloso. É claro que ela foi vista. É claro que ela foi vista. Porque o pessoal tá vendo minha tela aqui na live, entendeu? Tem 400 pessoas vendo a tela na live e mandando pra participar dos espectadores de aleatórios. Agora bingo de aleatórios. Então, claramente, a Miss Strick vai ficar aqui no cantinho durante um tempo. Mas aqui, sabe qual que é o problema dessa tática na Miss Strick, Sua Alice? O problema é que eu morro pra ela. Geralmente, o cara... Opa, opa! Entrou, tomou pra dentro. Era o Extreme Bauru. O Extreme Bauru foi rasgado. Esse é o tipo de jogador que eu sou. Eu entro, eu vou atrás, eu vejo no radarzinho. Tem um ali, ó. É um sensor. Eu entro, é, aí eu entro na porta e tomo aquela rasgada maravilhosa que a pessoa tava marcando infinitamente a porta por ali. Não passa o colete. Inclusive, tem aí, se você tem no seu bingo, pode passar o não passa o colete. Tem mais umzinho! Foi isso! Extreme Sanches e o Extreme Bauru foram completamente sobrepujados pela Miss Strick, que estava só no cantinho. Só a Esperandinha. Era uma predadora. Como ficaria a aranha na sua tocaia esperando suas presas. E entraram duas moscas, Alice. Pois é, aqui, ó, no meu bingo, tem grudou um letal, tem errou feia granada, passei perto dos dois. Passou, passou bem. Algo tinha que matar antes. Foi uma granada que não errou, mas também não grudou. Exatamente. Né? Mas se tiver, ó, não recarrega a arma aqui, ó. Essa arma aqui não tá recarregante, hein, Alice? Perigo, perigui, perigui, perigui. Tem vagabundinho ali na frente. Tem vagabundinho ali, passando na rua, foi em direção... Só tem 10 balas. Só tem 10 balas, Miss Strick. Cuidado, recarrega essa arma. Você não vai matar com 10 balas, vai matar com 10 balas. Nem acertar o tiro, você não acerta. Olha só, já deu na perna do Rambo, já acabou a munição. Corre, Rambo! Corre, Rambo! É John Rambo, é difícil de pegar. Ele é um batalhador ali, ele é um guerrilheiro muito experiente. Aí a Miss Strick realmente se embananou, quase se embolotou e vai atrás do digníssimo o Mr. Strick pra trazê-lo de volta. Cuidado que o Rambo tá mirando ali de cima do morro. O Rambo tá mirando de cima do morro. Cuidado. Cuidado com o pau do zorro, o quê? É... E aí, a Safe tá fechando. Qual o melhor curso de ação aqui, Alice? O melhor curso de ação, eu diria que é eles correrem o mais rápido possível pra dentro da Safe, mirando já, tomando conta desses caras que vão vir adoidados. Eu não sei se você notou, provavelmente sim, pela aquela fumaça escandalosa ali em cima, que eles compraram um DOT, né? Então, além de eles estarem com a dupla juntas de agora, porque o maluquete comprou o outro maluquete, ela tá com a pessoa do squad dela que, ó, arriscadíssimo isso que ele tá fazendo de cair na caixa com a Safe já comendo solta ali atrás. A terceira, ela não é tão rápida, mas ela machuca. Ela dá umas mordisquinhas na berola. E ela não pegou o loadout, né? Não pegou a caixa. O glorioso maridão caiu lá, pegou o seu loadout, ela decidiu ficar com a Faro 8-3, porque a Faro 8-3, na verdade, Alice, você é supersticioso, você acredita que aquela arma já matou dois, ela vai matar mais. Porque a Faro 8-3 deu um bom resultado ali e conseguiu eliminar uma dupla. Você não vai trocar essa Faro 8-3 que já está batizado. Seria, queridos espectadores aleatórios, Miss e Mr. Strix, os vencedores dessa queda, o casalzão 20, o casalzão 2000. Já pode marcar aí no meio do milagre. Não, 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 que zicou, Alice. Olha só, velho. E esse regimento que chama xoxo? É, em português é xoxo, quer dizer, xoxo quer dizer que é aquela coisa que não emociona, não é uma coisa meio mé. Exatamente. É uma coisa, aqui em São Paulo falam que é x, você já escutou isso, Alice? É uma coisa que é meio x? Não, sério? Já escutei várias vezes. O pessoal fala assim, ah, é x, x é assim, tanto faço. É x, mas pra mim é x. Dizem que xoxo é beijos e abraços. Ah, xoxo é beijos. Eu não entendi a lógica por trás disso, mas é isso aí. X é beijo e O é abraço. É americano. Mas qual que é a lógica por trás disso? Por que que x é beijo e O é abraço? E T? T é... Não entendi. É um tesão. Tesão, é. Um tesão, é isso? T é tipo pau duro, então. É uma piroca contrária. Não sei se... O velho, tudo que você bala ali se piora, cara. Opa, tomou da direita. Ali no Burger King. Aí sim, tentou se esconder. Entrou pela janela. O Mr. Slick está caindo também. Foi o Pissai. E o Leonardo Dantas pelas costas. O Zé Moitinha, olha ali. Estava plantando alface. O Pissai, que é quem está na sua tela agora, levaram uma bela rasgada. Mas já estava demorando, né? Porque eles estavam passeando por Verdansk. Era como um passeio no parque ali. Vocês estavam de mãos dadas. Andamos todos iguais, ela e o maridão, sem tomar uma bala. Porque quando eu brinco de Verdansk e coloco a cabeça para fora da casinha, eu sou rasgado. E os caras podem andar assim no meio do aberto sem tomar bala. Fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Eles provavelmente não viram esse pessoal chegando atrás. Eles estavam mais preocupados em entrar safe, se proteger dos que estavam na frente. E esse, às vezes, é o maior erro do jogador de COD. Ele não se preocupa com a traseira, com a retaguarda. Cuidem das suas retaguardas. Cuidem das suas poupanças. Não deixe ninguém depositar no seu Pix. Eu marquei aqui o Ogro Zicô. Porque o chat está spamando aqui para eu falar que o Ogro Zicô é real. Só que eu não concordo. Não ziquei coisíssima nenhuma. Eu só marquei porque o chat aqui está implicando comigo aqui. E eu não quero ficar discutindo com o chat também. Você tem que ver estatisticamente, irmão. Você, na hora que você falou, eles estavam matando. Tu falou, eles morreram. Não encontraram mais ninguém. Só ficaram marcando. Tá, vamos fazer um teste. Não correram mais para cima. Se foi um ghost, se eram pessoas que estavam acompanhando aqui a live, esperando a sua vez de brilhar aqui, respeitando, ouviu e falou. E o Ogro Zicô, então mexe com o psicológico. Não mexe nada, não mexe nada. Vamos fazer um teste. Seria, jovens espectadores e espectadores de aleatório, Psy e Léo Dantas, os vencedores dessa queda, que agora são dois, né? Não é só o Psy. Ah lá, não aconteceu nada. Não tem zica, entendeu? Ele tem que comprar. A frase mágica é seriam. É, não. Isso aí é... Seriam. Não, não existe nada disso. Não é porque a gente fez 20 episódios de espectadores de aleatórios e a gente teve só uma pessoa ganhando o jogo. Que é o Zico. 13 mil aqui. Só uma. Geralmente, quando a gente chega na tela da pessoa no final da safe, ela morre. Comprado de volta o Léo Dantas, volta à partida. Já estamos chegando na quinta safe. Aí, quinta safe já é safe final. Aí, quinta safe já é expectativa de vitória. Já é finalmente isso do jogo, hein? Se essa dupla se posiciona bem na quinta safe, já chamando uma caixa é um pouco perigoso aqui, Alissa. Até pela fumaceira que você falou. Perigosíssimo, mas aparentemente estão tomando cuidado, né? Eles estão cercando ali, olhando, fazendo tudo um cuidado da retaguarda que a gente não viu o último squad fazer. Eles estão preocupadíssimos se tem alguém em volta. Quando você chama uma caixa assim, você chama muita atenção. Então, aquele carro tá bugado ali. Acho que eles perceberam que tá bugado. Marquei aqui o pôr. Usou, compra e buy station. Tem quatro quilos, então eu não posso fazer ali o glorioso bingo. Marca o fuzil de precisão. Precisam fazer uma rotação um pouco mais assintosa pra irem pra safe a partir de agora que fica um pouco mais apertado. São 14 squads, 23 vivos. Tomou pela direita. Aí tem trocação. Dentro do balcão, passa a placa por aqui pra recuperar 20 de vida ou sai. Jogou uma concursiva, não pegou. O seu companheiro já vai um pouco mais pra esquerda. Abre pra dentro do balcão, não. Sobe a escada. Procura o terreno elevado, já tem um ali por cima. Era o Flossi. Foi eliminado. Tem o seu companheiro ainda. O Flossi caiu por ali, deixou um sacão de colete e todo o seu loot. Pela direita, aliás, por trás, né? Tomou ali no telhado. Numa safe pequena, assim, é complicado você ficar aberto no telhado. Tem mais um pra dentro do galpão. Entra com cuidado, é o sai. Sai na sua tela. O entra e sai. Não, Brinks, é o sai. Mas se fala sai, né? Eu acho. Pega o terreno elevado. Tá quietinho por aqui. Tem um ataque de diversão. Máscara de gás. Vai precisar. Tem que se apressar um pouquinho porque o gás tá chegando. Tá apertando. Já tem indicação ali na esquerda que tem um meliantezinho. Isso. Vem pra cima dele, rasgado. Mais um kill. Aí sim sai. Aí sim sai. Vai pegar o dinheiro. Vai tentar trazer o seu companheiro de volta. Não tem dinheiro suficiente. Vai gastando sua máscara por aqui. É a quinta safe ali, Sigobi. Toma a bala. Toma a bala. Completamente aberto. Não tem onde se esconder. E o Amisk Gunnwild consegue o seu abate pra cima do sai. Complicadíssimo esse momento assim que você tá andando num abertaço desse. Você tem alguém já dentro da safe bem posicionado, te mirando. E você escapando, correndo de safe. Você tá prestando atenção em sobreviver. Olha só esse menininho que tirou o colete. Esprezinho pra cima do mendigo que tava dormindo quietinho debaixo da pronta. Não tinha nada a ver com a guerra de Verdansk. Era o panelé de Marrow. Seriam, queridos espectadores de bingos de aleatórios, Fluffy e Amisk Gunnwild, os nossos gloriosos vencedores dessa queda. Vamos descobrir o Aloha Jay derrubado por aqui, fazendo seus abdominais. E vai brincar aqui, né, Amisk? Vai dar aquela brincada, mirou, esperou o cara se levantar. Não foi. O caso acabou rasgando. Acabou cruelmente finalizando o vagabundinho por ali. E ainda tem chances de vitória, hein? Quatro squads ainda restam, Alice. Ogro, apenas quatro squads. E eu acho que ele esperou levantar ali pra fazer aquele refregue do amigo, viu? Alice, olha, eu tô sentindo, hein? Eu tô sentindo que esse squad vai nos trazer a vitória. Eu tô sentindo. É o Amisk e o Fluffy. Tem apenas três squads. Vem ali a rajada por cima do morro. Olha só. É a K-47. A K-47. Segura o recuo, Amisk. Segura o recuo, Amisk. Tá quicando mais do que novinha no funk. Segura por cima do morro. A K-47 quicando. É um contra um os squads. São dois contra um. Vai, galera, eu acredito em vocês. Nunca mais tem boquinha de cemitério. É a vitória vinda, é a vitória vinda. Eu acredito. Amisk Gunnwild Fluffy. Não zico, não. Não zico, não. Sempre acreditei. Vocês é que são zicadores. Vocês é que são a boquinha de gulag. Derrubou, é só finalizar. Derrubou, é só finalizar. Cheirinho de vitória. Cheirinho de glória. Acabou! 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 Yes! Vitória! Para exorcizar o último fantasma que existia. Força! Valentia! É isso, Alice e Gobbi. É vitória! É vitória! É tetra! É tetra! Espero que vocês tenham gostado. Gostados? Hoje está foda, hein? Queridos espectadores de Bíblos Aleatórios, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um beijo do Ogro e da Alice e Gobbi. Se inscreva lá na Alice e Gobbi também. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri